Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Mano, só vim fazer essa intro aqui rapidão, tá ligado? Que já é 3 da manhã, ainda vou ter que renderizar esse vídeo Só renderizando já vai ser umas 2 horas Depois de renderizar ainda vou ter que fazer a thumbnail Provavelmente eu termino isso tudo aqui umas 6, 7 horas da manhã, tá ligado? Então mano, dá trabalho, véi Deixa o like aí, se inscreva no canal E espero que vocês curtam, mano Tamo juntão, é nóis Essa porra é sem corte Isso é batalha da noite Quem que vocês querem ver? Sai, vem! Oh, 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 oh Bata aí, caralho Cê faz caralho Cê faz caralho Pou, 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 rá Pou, pou, combina com o barulho do tiro quando eu engoto a minha capa Pou, pou, combina da maior maneira que agora eu vou te matar, ok Pou, pou, só que é diferente, é uma azul, bazuca do lado de cá Pou, pou, segura essa bloca e na cabeça é melhor cê nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Ornamento é lírico e agora nós matamos dois boçal O tempo era pequenininho e tal Tá botando rap na sua rua Cê já vê que é tudo aqui no peito Várias a levada é diferente Acabando sempre com assalento Nemo, cachorro de raça na rua agora eu quero ver se você pega essa vida Cê é gordão, você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que cê nunca vai ter Então, cê pode dar mordida na batida Que com o meu sangue cê sabe cê vai ser infectado Pode fazer sim, o Magra faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo o Ankydor dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle cê sabe mano E no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pou, ele faz a dobra meu mano Quem vai ceder os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque a gente manda o nosso botão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Até porque os cara que são os crack do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Eu vou deixar cê passar em branco Eu vou deixar cê passar em branco